Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Meu nome é Maria de Lourdes Ramos e eu resido aqui em Curitiba, no bairro Chaxim e fiz aquela novena das Santas Chagas, cura e libertação. Eu fiz nove segunda-feiras e consegui a graça que eu tanto queria, que era libertar a minha filha das drogas. Ela estava com mal amizade, arrumou amizades que não prestavam e levaram ela para a droga. Então, e eu consegui essa graça, eu devo tudo a Jesus misericordioso, que Ele foi tão bom comigo, primeiro Ele preparou, Ele conseguiu, Ele é um bom emprego para ela e conseguimos, ela está trabalhando já desde o começo do ano e foi indo, foi indo e minha filha está curada. Hoje, dá honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, que eu amo demais, Jesus. Então, eu peço que as mães não desistam, que venham, tragam fotografia, tragam peça de roupa e continuem orando pelos seus filhos, porque a gente consegue, com muita fé, consegue. Graça alcançada, graça testemunhada. Muito obrigada, Jesus. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. Oh, tão doce e belo coração, que, transpassado pela espada da dor, nunca deixou de amar e perdoar. Oh, mãe venerável, triunfa contra a perseguição, a aurora da igreja, luz de Pentecostes. Coração peregrino, que enxuga o pranto dos aflitos e exalta os oprimidos. Mãe, que acalma as tempestades da alma e traz a certeza da vitória em momentos incertos. Transforma dores em alegrias. Indica a direção para aquele que é o caminho à verdade e à vida. Imaculado coração de Maria, sede nossa salvação. Intercedei por mim e minha família, agora e sempre. Amém. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte, tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca, espero por você. Amém.